Música Como o Davi, eu quero adorar Diante da morte, não vou me gostar Ele adorou, naquela situação Depois que o filho morreu Será que pode ser assim, no dia de hoje Desde a decepção, Deus achar o adorador É muito difícil, na provação Abre mão da própria dor e o adorar Esse adorador, chama esse adorão Esse adorador, já tem milagres esperados Esse adorador, quando abre sua boca Faz o que é que você percebe Esse adorador, não tem momento e nem ora A qualquer momento, ele se é que adora Porque sabe que sua adoração Fome a mão de Deus Glória a Deus Esse é o nome do Senhor, querido Ele entrou no tempo para adorar Deixou seu luto, deixou seu lar Queria saber, o pensamento de Davi O momento dessa adoração O coração que deu, o coração de Deus O coração de Deus deu Ao ver Davi Ao ver seu luto Foi o que escolheu Davi se toscou Mas com o seu coração Mas com o seu coração Deus curou a sua dor Através da sua doação Esse adorador, chama esse adorão Esse adorador, já tem milagres esperados Esse adorador, quando abre sua boca Mas com o seu coração Mas com o seu coração, não tem momento e nem ora A qualquer momento, ele se é que adora Porque sabe que sua adoração Paga a mão de Deus Paga a mão de Deus Paga a mão de Deus Paga a mão, paga a mão de Deus Adore, 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 adore Adore, adore Adore, 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 adore É! Adore, adore, adore Adore Adore, adore meu irmão Adore, 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 adore Não importa a situação Esse adorador já amanhece o dorão Esse adorador já tem milagre esperado Esse adorador pode não abrir sua boca Mas não quer você vencer Esse adorador não tem um tempo e nem hora A qualquer momento ele se arqueia fora Porque sabe que sua adoração Põe a mão de Deus 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 Põe a mão de Deus